O que que você ganhou, Rafa? O que que é isso, filha? É o pônei. É o pônei? É. É? É as massinhas? É. Vamos mostrar o que que vem dentro das massinhas? Veio aquele tipo de barraco. Olha. Tipo assim, ó. Olha, dá pra fazer um monte de coisinhas. A partir do Ip e o Degas. A partir do Ip e o Degas. Olha. Põe aqui. Sai daí. Ah, vê mais o que que veio. Veio também. Massinha. Massinha. Tem coisinha. Deixa eu mostrar. Que lindo. Também tem. O Ip e o Degas. Ai, que lindo, mãe. Também veio. Tirar o cabelinho do rosto. Também veio. Ela. Esse, que lindo. Essa é a talhada. Que lindo. É você que vai fazer. Você que vai pôr a massinha. Eu sei, mãe. O que que tem mais aí dentro? Tem nada agora. Olha. Acabou? Já acabou? Vamos brincar agora. Veio um, dois, três, quatro, cinco. E veio massinha de cinco cores diferentes também, pra gente brincar. Mãe, abre aqui. Vamos abrir. Agora é só montar. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Depois eu mostro as minhas massinhas. Quando fica pronto o pônei, eu mostro pra você. Tchau. Beijo.